Como é que é, maltinha? Tudo bem? Então, hoje estou a fazer aqui um vídeo para vocês, em Cines, como vocês podem ver. A empréstimo do nosso amigo Ricardo Lino, tão conhecido aí no YouTube, ele emprestou-me uns patins completos com um chassi de 3 rodas de 110, curtinho, que é como eu gosto de andar a brincar, com uma pequena particularidade interessante que é, têm travões, e eu utilizo este comandinho para travar, e temos esta peça, e esta peça, e estas peças, quando eu clico aqui, mexem e fazem pressão, fazem pressão contra as rodas, o que é incrível, porque ajuda muito nas travagens, principalmente para quem não está tão à vontade com fazer powerslides e travagens de lado, especialmente com travagens a deslizar as rodas, todo tipo de travagens. Até o T, há pessoas que, apesar de ser uma coisa fácil, têm dificuldade em fazê-lo, e quando estão a aprender a fazer isto, isto vai ajudar. Só que, tem um senão, que é, apesar de, a parte que me interessou mais, e a parte que eu mais gostei, foi, quanto mais nós clicamos, mais trava. Ou seja, eu não clico um bocadinho e não faz nada, não faz nada, não faz nada, e de repente trava tudo completamente. Portanto, isto aqui, tem sensibilidade de pressão, e com a sensibilidade de pressão, nós conseguimos controlar a quantidade de travagem que vai ser efetuada quando nós estivermos a clicar aqui. E isto é muito útil para, para não cairmos para a frente, porque isto ia travar os pés completamente, se eu clicar a fundo. Neste momento estou aqui, nesta zona tão bonita, que eu tanto gosto, cheia de gatinhos, a ver aqui como é que isto funciona, melhor. Eu ontem estive a experimentá-los, e gostei da experiência, foi fixe, mas não me deu para ter uma noção perfeita, porque só tinha um dos travões carregados. Isto funciona com Bluetooth, e temos que carregar 3 coisas, portanto, é muita coisa para carregar. Temos que carregar os travões, os dois, individualmente, e temos que carregar o comandinho, também individualmente. E isso faz com que, se calhar, para a logística de uma viagem, ou de ir andar e esquecer-me de carregar as coisas, não seja assim tão simples pôr tudo a carregar, de repente, a menos que a malta tenha uma estação de carregamento, e muitos cabos, pronto, ok? Mas complica um pouco a logística. Agora, da experiência de os utilizar, até ao momento estou a gostar muito, porque, nas descidas principalmente, ela, o que é que ela faz? Ela faz pressão contra as rodas de lado, e isso vai começar a comer um pouco as rodas, mas não vai gastar tanta roda, como se nós fizéssemos uma travagem a deslizar no alcatrão. vai nos poupar as rodas, e vai nos ajudar a travar de uma forma mais eficaz. Música 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 Transcrição e Legendas por QTR 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 E aí